No segundo dia de Copa do Mundo, nós vamos falar sobre enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes, o trabalho de voluntários durante o Mundial e também conhecer um pouquinho da história do futebol. E nós vamos ao vivo ao Rio de Janeiro falar com Thaísa Dias. Boa noite, Thaísa. Olá, Renata. Durante a Copa do Mundo, um alerta contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Hoje, aqui no Centro Aberto de Mídia, a Secretaria de Direitos Humanos apresentou ações para enfrentar a violência. Reportagem de Isabela Azevedo. O combate à exploração sexual de crianças e adolescentes ganhou o calçadão de Copacabana. Esta organização não governamental está distribuindo 42 mil panfletos na cidade-sede do torneio para mostrar aos turistas que o país não tolera esse tipo de violência. Uma das coisas que a gente quer fazer é desconstruir essa ideia de que o Brasil pode ser o lugar da sexualidade, do turismo sexual. A campanha também faz um chamado aos homens a sensibilizarem outros homens a prevenirem a ESCA e a protegerem as crianças e adolescentes. Mudanças na legislação também ajudaram a reprimir esses atos de violência. Em maio deste ano, a presidenta Dilma Rousseff sancionou o projeto de lei que transforma a exploração sexual de crianças e adolescentes em crime hediondo. Além disso, foi publicada uma portaria que impede a entrada no país de pessoas acusadas ou suspeitas de crimes como pedofilia. E no forte de Copacabana, o governo federal apresentou as ações para enfrentar a exploração sexual de crianças e adolescentes. Uma das principais é a realização de plantões integrados nos dias dos jogos. Equipes da vara de infância, conselhos tutelares, delegacias e serviços sociais vão estar de prontidão para lidar com casos de violência. Nós estamos reforçando todo o trabalho de parceria com a população para as denúncias. Então, o DISC-100 continua sendo o principal instrumento. A população, de forma gratuita e sem identificação, encaminha a denúncia e nós tomamos as providências junto ao órgão responsável, seja o conselho tutelar, a delegacia, o juizado da criança e do adolescente, para que aquela violência, aquele abuso seja imediatamente resolvido.